Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Miriam Marliete, com mais um... Qual é a planta, pessoal? Então, pessoal, qual será a planta de hoje? Essa planta, pessoal, é uma planta muito bonita, ornamental mesmo, solta um pendão de flor blanca, muito bonito e vistoso. É uma planta tropical, que gosta de muito sol e muita água, que basta enterrar um pedacinho dela de raiz, sem muito cuidado, e manter a terra úmida, e os benefícios dessa planta, pessoal, é imenso. Então, pessoal, vamos saber que planta é essa? Vamos lá! A sua raiz... Então, pessoal, qual será os benefícios dessas plantas? Vamos ver? A sua raiz tem sido utilizada há mais de 4 mil anos no Oriente Médio e na Ásia, Tanto na medicina ayurvérdica, como na medicina tradicional chinesa, como potente fitoterápico. As raiz dessa planta destacam a terpelação anti-envelhecimento e ação antioxidante, e segundo uma pesquisa, é capaz de reduzir o risco de doença de Alzheimer. Também protege contra diversos tipos de câncer e tem ação anti-inflamatória. Contém diversos minerais e vitaminas, com destaque para o potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e previne derrame. E previne derrame. Também é fonte de vitamina C, por isso uma grande aliada para fortalecer a imunidade. E vitamina B6, que é benéfica para o cérebro. Ainda contém ferro, que previne anemias. Maganês, que é essencial para o metabolismo do colesterol e para o crescimento. E cálcio, que é aliado dos ossos e dente. Também possui magnésio, importante para o metabolismo de glicose. E também possui proteína para os músculos, gordura e um elevado teor de fibra solúvel, que ajuda o intestino a funcionar melhor. No entanto, seu maior valor reside na curcumina, um polifenol com ação antioxidante e anti-inflamatória, responsável pela sua cor amarela. É antisséptica e antibacteriana, e age no metabolismo da gordura, sendo um importante aliado na perda de peso. Ajuda na acne, na pisceriose e outras doenças de pele. E acelera a cicatrização. Então é ótimo para fazer cremes, sabão e sabonete. Consumida regularmente, preste bem pessoal, só consumida regularmente, só assim conseguimos obter todos os seus benefícios. É um potente anti-inflamatório comparado a hidrocortisona, diclofenato e fenilbutazona. Preste bem atenção. É um potente anti-inflamatório comparado a hidrocortisona, diclofenato e fenilbutazona. Drogas anti-inflamatórias protentes da farmácia. Com o benefício que as drogas da farmácia não tem. Essa planta não possui efeitos colaterais, que é comum nas drogas de farmácia. Ajuda a proteger e a aliviar a depressão. Lembrando pessoal, essa planta só tem todos esses benefícios se consumida regularmente. Que sabe que ervas. Ervas, ela pode ser um tratamento alternativo, mas o resultado delas é só se consumir regularmente. Então pessoal, que planta é essa? Pessoal, essa planta é o açafrão da terra ou a cúrcuma? É o açafrão da terra ou a cúrcuma? Provavelmente você já ouviu falar sobre o isoíno e inúmeros benefícios do açafrão da terra ou cúrcuma. A raiz contribui para a diminuição do colesterol ruim, combate estresse e insônia e na melhora da memória. Mas além da saúde e do bem-estar, ela é uma aliada poderosa da beleza. Fortalece a barreira da pele, bem como sua aparência, devido a hidratação promovida por ela. Então pessoal, vamos fazer aí um sabão e sabonete de açafrão e creme. Quem já fez creme de açafrão? Vamos fazer? Breve aqui no canal. Age no canal Miriam Marliette MB. Novidades futuras. Logo vamos ter novidades e vamos ter tudo isso. Age tanto na pele como na saúde. Com inúmeros benefícios o açafrão. Sem incluí-lo tanto na alimentação quanto na rotina de beleza e higiene. Ele hidrata e ilumina a pele. Diminui a acne. Reduz a aparência de marca de expressão. Melhora a aparência das orelhas, olheiras e aumenta a imunidade. Clareia e protege a pele. Então vamos ver pessoal. É um importante aliado na nossa saúde e se colocar na rotina da beleza e higiene. Também ajuda muito a nossa aparência e saúde da beleza e da nossa pele. Primeiro benefício hidrata, diminui a acne, reduz a aparência. Primeiro hidrata, segundo diminui a acne. Três, reduz o aparecimento de marca de pressão. Quatro, melhora a aparência das orelhas, olheiras. Cinco, aumenta a imunidade. Seis, clareia e protege a pele. Então pessoal, desculpa aí o mau jeito, que às vezes eu me atrapalho um pouco com as palavras, mas a nossa cúrcuma também é mais uma das rainhas medicinais. Tanto a sua raiz como as folhas é muito bom para a saúde como para a pele. Você pode usar ela assim como pedacinhos nos alimentos ou ralar, quanto para consumir no alimento, quanto produtos de higiene e beleza. Rala e deixa para secar. Aí você já tem ele prontinho para você usar nos seus produtos. Então pessoal, você já sabia desses benefícios que o açafrão da terra possui? Você costuma consumir aí? Interage com o canal, comenta da onde, da que cidade você é, se você costuma consumir o açafrão, se você tem plantado na sua casa, essa bonita planta, para ornamentar o seu jardim, ou mesmo a sua horta, né? Fala aí para nós. Lembrando, que todos esses benefícios a gente é se consumir regularmente. Então pessoal, curte, compartilhe, comente, se vocês querem muito mais conteúdo informativo, receitinhas e formas, tanto de sabão, cremes de beleza, ou receita culinária também. Então, curtam, compartilhem, e fiquem com Deus. Fui! Fui!